Graças e paz amados de Deus aí, mais uma dica aí, de mais um livro sensacional E a dica de hoje é este livro aqui, ó, creio que muitos de vocês já devem ter, ó Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, de Alistair McGriff Um camarada aí que, no meio acadêmico, tem se destacado O Alistair McGriff, estudou na Universidade de Cambridge, de Oxford E hoje é professor de Teologia Histórica na Universidade de Oxford Ele tem mencionado nas áreas de Teologia Sistemática, Ciência da Religião, Espiritualidade e Apologética Eu tenho até outros livros também de Apologética dele É o autor de muitos livros, entre os quais Paixão pela Verdade, O Deus de Hidro Hawkins Publicados por Ché de Publicações e Apologética Pura e Simples, A Gênese da Doutrina e Creio Publicados por edições Vida Nova, o Dr. McGriff é considerado um dos mais influentes pensadores cristãos da atualidade Esse livro aqui, que é da editora Shedd, possui 659 páginas Olha a capa bonita Uma introdução à teologia cristã Então é uma autorização temática com essa pegada Trazendo um teor histórico e filosófico Perfeito? Temos aqui, na conta da capa, a editora diz o seguinte Que essa teologia sistemática parte do pressuposto que seus leitores não têm conhecimento profundo Sobre a teologia em geral Assim pode ser considerada uma excelente introdução à teologia cristã Definida pelo autor como uma tentativa de compreensão dos recursos básicos da fé Feita à luz daquilo que cada época considera como os melhores métodos E apesar de ser uma introdução, o livro cobre os dois mil anos de debate teológico cristão É como eu falei Apesar, de fato, concordo, de ser uma introdução Não pense que o McGriff vai usar aqui uma linguagem muito simples, superficial Não, pelo contrário Eu acho até que ele é profundo Se aprofundando na questão do debate filosófico Diz aqui Nele, Alistair McGriff faz um esboço e explica as principais ideias e debates que influenciaram a teologia Identifica e explica o trabalho de seus pensadores mais expressivos Então, queridos Nessas 659 páginas Vou mostrar para vocês aqui A letra, por exemplo, começa com o período patrístico Cerca do ano 100 até 451 A letra é tranquila Uma obra sensacional Olha Capítulo I, o período patrístico Então, ele divide esse livro Da seguinte forma O capítulo I vai compreender o período patrístico Certo? O perfeito, que vai do ano 100 até 451 Depois vem a parte II Que ele vai abordar sobre as fontes e os métodos As fontes da teologia Certo? A parte III vai falar sobre a teologia cristã em si Aquela questão da doutrina de Deus Doutrina da Trindade Perfeito Aí depois ele vem a parte A parte Outra parte no qual ele vai dizer Vai falar sobre a Idade Média e o Renascimento O período da Reforma e da Pós-Reforma Ali, século XVI Idade Moderna Cerca de 1750 até os dias atuais Parte II ele vai falar sobre fontes e métodos Que eu havia dito aqui Aí ele tem uma parte que fala sobre subdivisões Muita coisa Vou ler tudo Lá no capítulo Na página 69 Ele vai falar sobre Filosofia e teologia O início de um diálogo Perfeito? Capítulo 9 vai falar sobre a doutrina de Deus Que é a terceira parte da teologia cristã História e fé É uma nova agenda cristológica A doutrina da pessoa de Cristo A doutrina da salvação A doutrina da igreja Então ele primeiramente vai fazer um tratado Vai trazer uma visão panorâmica sobre a teologia As fontes da teologia O método O período patrístico Primeiro ele aborda a questão histórica A história da teologia Para poder depois se deter Nas principais doutrinas da teologia sistemática Podemos assim dizer Vou ler aqui só um trechinho para você Para te dar água na boca aí Do período patrístico Ele diz assim O cristianismo teve suas origens na Palestina Mais especificamente na região da Judéia Em particular na cidade de Luzalém Esse movimento via a si mesmo Como uma continuação Uma evolução do judaísmo E a princípio floresceu Em regiões as quais o judaísmo estava Que estava tradicionalmente associado Sobretudo na Palestina Então salta e fala assim A cidade de Alexandria No jeito atual Se destacou como um centro de educação teológica cristã Um estilo teológico característico Veio a ser associado A essa cidade Qual retrata a sua antiga associação Com a tradição platônica O estudante encontrou referências A abordagem de Alexandrinas Em áreas como a Cristologia E a interpretação bíblica Você sabe que a escola de Alexandria Abraçou a interpretação alegórica A grosso modo falando E a escola de Antioquia A escola de interpretação antioquena Ela abraçou a interpretação literal Quando eu estou estudando a Antioquia Estou estudando a Antioquia A gente tem que ter isso na cabeça Ficar em prova O que ensina a escola de interpretação alexandrina A interpretação alegórica O que ensina a escola de interpretação de Antioquia A interpretação literal histórica Perfeito? Então ele vai abordar essas questões aqui Então é... Temos aqui... Ela vai falar sobre origens, né? Teólogos fundamentais De cara que nós precisamos estudar Justino Marti Irineu de Lyon Perfeito? Origens Terturiano Perfeito? Então temos aqui, querido 659 páginas Alistair McGrath Mais uma obra aí interessante Eu já tinha passado rapidamente Esse livro lá no outro vídeo Sobre Teologia Sistemática Apresentei vários livros Mas eu queria abordar isso aqui especificamente Se você tem essa obra aí Deixe aí nos seus comentários Se você está no seu radar Você diz aí pra gente O que você acha desse autor Alistair McGrath Ok? Deus abençoe a sua vida Até a próxima dica Valeu!